Eu sou cineasta, eu sou editora de vídeos, eu sou turismóloga, eu sou mestre em gênero e ativista feminista, eu sou estudante de humanas, eu sou atriz e sou formada em letras, eu sou designer, eu sou uma professora de história, eu acredito na educação, eu quero visibilidade para ciências humanas, eu quero transformar o mundo através da comunicação, a internet transforma, o YouTube pode ser instrumento de empoderamento, cultura, educação, evolução, Este é um grupo que acredita numa sociedade melhor, mais humana, mais responsável, mais integrada. Somos youtubers que não buscamos simplesmente likes ou inscritos. Nosso objetivo é alcançar pessoas que, como nós, querem aumentar e aprofundar a sua visão sobre o mundo, reconhecendo a pluralidade de ideias que circulam por aí. Não fazemos isso pela fama ou pela grana, mas pela possibilidade de transformação. A minha, a sua, a nossa. Somos uma união de canais educativos de ciências humanas, comunicação e arte. Somos o Coletivo 32. 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 Somos o Coletivo 32.